Aqui vamos Mosaic, com nossas três, nossa grande amiga Isidora López Paz e backed up para diferentes Mosaicistas, nós chamamos de Ekabes na isla com a escola, com o Adunalás Caba, com o Adunalás Caba e nós queremos que os Baudibão Mosaic nos unifiquem, tour em Mosaicista local e esse projeto mais grande para nós isla. Então, nós somos sumamente orgulhosos de portar a ante sala de um projeto que quizás luta mais grande outro ano. Nós estamos muito contentos com o respaldo que nós estamos criando da comunidade para o projeto aqui e também que nós podemos integrar de maneira de ver anteriormente todas as peças na área aqui e também, seguro, a Muralha está adotando imensos conceitos também ou seja, há aqui tour e animal na agenda na importante diferente coisa, nós vamos trabalhar em Muralha de San Nicolás que o porcento já acaba, hoje é diferente Muralha aguarda renova então, nós estamos trabalhando em Muralha, nós estamos trabalhando em Muralha, nós estamos trabalhando em Muralha, em Muralha aguarda renova e também pouco a pouco mais de nossa própria cultura, de nossa própria identidade para que nós possamos educar um povo de quem não está e de onde não está bem. Então, o tempo é muito grande, o time de vamos aí está ansioso para começar e o tempo está muito curto. Nós estamos agradecendo o grupo com a unificar, com mais de cinco artistas. Com a sabaneta. E também como se traz a Riba Trappi. A Trappi não está muito live e também vamos montar a Kinana. É só um espaço, não tem um ótimo ambiente de trabalho, mas também o nosso board member, Candy Rasmei, não está usando a sua casa atualmente para a casa de Banco Mosaico e ainda não tem uma exidora Lopes Paz com o Sucrum que está trabalhando em Riba Dele. E siga nas redes sociais. Não tem um workshop call-out. Sim, e se há também que é bem ajuda, mas mais um bom. Sim, então também me quero dar um obrigado a uma dama para a Kinana, um chileno, com a binteia de Chile para um voluntário para unificar a sua mesma na sua outra amiga chilena para se não pôr ajuda a outra. E isso é poder, Aingele, esse tipo de projeto aqui, porque não tem um trabalho sobre a economia, é também Aingele da parte de algo que você coloca lá atrás e o mosaico tem algo que você quer para um ano largo. E não também vai falar em Mouraia que você traz em São Nicolás. Vou pôr no mosaico e não pôr no mosaico. Ele é bom. Ele vai contar um 100 anos tranquilamente. Então, essa é a importância, Aingele, de Mosaico e também essa é a trabalho duro com a antiga para o rato um viado para pôr nele. Então, isso queda perfecto. Sim, me quero invitar Isidora um ratito. se pode explicar um pouco. Español está bem. Bom, vou tomar esta oportunidade de dar-lhe graças a todas as autoridades, a todos os representantes que estão apoiando e auspiciando este projeto. Quero dizer-lhes que estou muito impressionada da importância que estão dando a este projeto que se vai a desenvolver. e, por minha parte, vou dar o meu melhor para lograr fazer um bello trabalho e transformar estas escaleras em um novo ponto turístico para Aruba. E espero que todos queden felizes com o resultado. Muito obrigada. Obrigada.